E aí rapaziada, aqui é o ZDK Voltei com tudo, agora mais um vídeo filmando as mãos pra vocês E nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um novo bugadão do capa Do jeito mais rápido, mostrando as minhas mãos pra vocês, beleza? Mas antes de tudo eu quero pedir pra vocês estarem deixando o seu like Lembrando, quem não deixou o like no vídeo não vai pegar mestre nessa temporada e nem na próxima Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo Desculpa por encher o seu saco pedindo um like Porque se eu não pedisse like rapaziada, vocês não deixam o like E o YouTube não recomenda esse vídeo pra mais ninguém Então eu vou jogar essa macumbinha aí pra vocês Quem não deixou o like não vai pegar mestre e não vai pegar mestre também na próxima temporada É rapaziada, eu vou estar ensinando a vocês como fazer um novo bugadão do capa Vou estar mostrando aqui pra vocês como que faz Deixa eu tentar fazer nesse cara aqui Opa, ah, cara miado, safado e não deu Ah, deixa eu dar uma subida de capa nesse daqui Opa, errei, calmei É, deixa eu ver não, a gente tem mais Ó, miado também Caramba, só tem cara miado agora Na verdade, boot miado, né? Porque eu tô na partida com boot Ó o cara aqui, ó Ah não, esse aqui foi o que eu dei capa Vou ensinar agora Bom, primeiramente vocês vão fazer o seguinte Rapaziada, ó Vocês vão É, o bug é a mesma coisa Agachar, mirar e levantar Ó, agachar, mirar e levantar Simplesmente isso, ó Mas pra você ficar um pouco mais rápido Tenta fazer, vai tentando fazer ele um pouco mais rápido Assim que você agacha Você já coloca na mira e já levanta, tá bom? Assim que você agacha Já coloca na mira e levanta rapidão Tipo, tenta fazer esses segundos rápido Ó, vocês podem ver Pra mim fazer rápido Eu já deixo meus dedos já perto Ó, tem um cara aqui parado Eu vou fazer nele Ó, já tomou tiro na cabeça com o bugadão É só lapada na cabeça, mano É só predada na cabeça E lembrando O bugadão do capa Ele funciona da maneira mais rápida que você conseguir Ó, esse aqui já tomou o bugadão do capa Não entendeu, foi nada É, você tem que fazer o mais rápido que conseguir E não funciona 100% Porque tem que ser muito rápido E pra ser muito rápido Tem que ser no PC No celular dá até pra dar um miguezinho Falar, ah, vou conseguir dar o bugadão Mas eu vou estar ensinando uma forma Que você consiga fazer o bugadão também Que é praticamente o bugadão com subidona de capa Eu vou estar ensinando essa maneira aqui pra vocês, beleza? É, se você caso não conseguir fazer o bugadão Mas você vai tentar na subida de capa Deixa eu tentar achar um cara Ó, não foi o bugadão Eu tentei subir o capa também Não foi Que o cara tava um pouco pra baixo Então Ficou muito preso no peito do cara Oxe, o cara tá atirando no meu boot Não atira no meu boot Boot no boot Ó, tomou bugadão Esse aqui foi bugadão Bugadão, ó Sempre quando eu faço bugadão Eu sempre subo a mira Porque Dessa forma, rapaziada O bugadão vai ser mais rápido E eu quero mostrar isso pra vocês Outro cara aqui embaixo Não vou atirar nele Porque Senão Não dá pra fazer o bugadão do capa, né? Ó, o outro aqui embaixo Ó Parou na cabeça do cara, ó Olha bem, rapaziada Ó, tem que tá miado, mano Se eu tô pegando o boot miado O que que tá acontecendo comigo? Para de pegar o boot miado Por favor Eu quero pegar o boot Que eu vi da cheia Deixa eu ver se eu encontro mais boots aqui, mano Essa região aqui É o lugar que tem mais boot, rapaziada Se você quer matar boot Essa região é o mais que tem boot Então Só não pisa no meu boot Ó, o cara aqui, ó Parou na cabeça do cara Eu que não quis atirar, ó Olha bem Tinha parado na cabeça do cara No bugadão Eu não atirei Mas Cês viu que Na próxima que eu fiz Ele já deu errado Então eu fiz o quê? Subi a mira pra cima Simplesmente isso Mas Isso aqui é só pra vocês aprenderem Não vai ter uma demora tanta Assim Tipo Ah, eu vou mirar E não vai conseguir fazer o bugadão Não Lógico que você vai fazer rápido Eu só tô ensinando a vocês A como fazer de um jeito Que não Vocês não precisam errar Ó, ó Não foi o bugadão Mas foi na subida de capa também Nessa daqui Então Simplesmente, rapaziada Você vai aumentar sua taxa de HHS Vai Acontecer várias coisas aí Porque, mano Aqui é só tiro na lapada Na cabeça E Já era Que vocês já sabem, rapaziada Aqui é os melhores conteúdos Que vem desse canal, ó Opa, não foi Não foi Vou ter esse movimento aqui de novo Ó, agachou, levantou Olha bem isso, mano Não tem como, família Agora, ó Na subida de capa foi Deixa eu Oxe, esse cara não vai morrer, não Na subida de capa foi de novo Opa Calma aí Deixa eu matar esse cara aqui logo Mano, esse cara não morre Tem vida infinita Essa porra aí Já tomou 10 bilhões de capa Ah, agora entendi Porque os caras falam trilhões de capa Nesses caras aqui Que tá bugando O capa O capa dele, né Ah, entendi Deixa eu ver aqui de novo Ó, opa Calma Agora eu vou tentar fazer Agora vai Agora vai Então toma Opa, parou na cabeça Não atirei Parou na cabeça de novo Então toma Bugadão aí, ó E é por isso Que a maioria das vezes Rapaziada Todo mundo pensa Ah, não é bugadão Porque você tá subindo a mira Mas é bugadão Porque está Tipo, pra não dar errado Eu subo a mira E recomendo você Estar fazendo isso também Beleza? Um truque secreto Do bugadão É só você estar fazendo isso Desculpa aí Pela câmera tremendo É porque o meu primo Tá gravando Ó, a câmera parou na cabeça Eu não atirei, mano Que merda De novo Agora não para Bom, o boot tá andando Eu não vou nem tentar Fazer o bugadão nele Porque andando Não dá certo É, recomendo Você estar fazendo Dessa maneira Porque se você Ficar agachadinho Ah, eu vou ficar agachado Aqui Eu vou tomar o bugadão Ó, já tomou o bugadão É, se eu ficar agachadinho Aqui Eu não sei o que O cara vai saber Que eu vou dar o bugadão Vocês tem que fazer Do jeito que eu faço, família Porque o jeito que eu faço Nem eu sei Se eu vou dar O próprio bugadão em mim Então Vai ser melhor hora Você tá tomando tiro ali Já vai virando Dando bugadão no cara E o cara tem que Tá parado pra vocês É, recomendo Você sempre estar pegando Um cara que tá atirando em você Igual um cara que dá um tiro Em você Já vira dando um bugadão nele Rapidão Que o cara Nem vai perceber Que ia tomar o bugadão E acaba tomando Já trilhões na cabeça Igual aquele cara ali Tomou Tava atirando em outro Tomou trilhões na cabeça E já era Comigo é assim Agora eu vou falar pra vocês As melhores armas Pra poder fazer o bugadão Como vocês podem ver Estou com a M60 na mão A M60 Mano É uma das melhores armas Pra você fazer o bugadão Do capa É tipo Vou dar umas notas Aqui pra arma De 100% né A M60 90% Porque ela funciona A maioria das vezes Deixa eu ver A outra arma aqui Pra vocês A Scar A Scar funciona 80% Porque a Scar tem vez Que ela buga Mas ela funciona também No bugadão E tem que Ela dá uns Um pouquinho de erro Assim Mas uns 80% A M4 uns 80% Não 77% 75% Sabe Ela não Ela funciona bem também Igual a Scar Mas ela é um pouco Devagarzinha né mano É um pouco ruim Porque quase ninguém usa a M4 Mas são essas armas Que são as melhores Pra vocês As outras armas São 60% 65% Funciona só as vezes Igual a XM8 E como você está vendo Ela só funciona as vezes Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tipo Desse conteúdo Pra vocês Tipo Mostrando as mãos Espero que vocês Compartilhem esse vídeo Deixa o seu like É Vou estar acabando aqui o vídeo Deixando as musiquinhas Até o final aí Não se esqueça De deixar o seu like aí Beleza É nóis Falou Mas antes Eu vou parar Mirar a cabeça do cara Parou Aí caramba Agora Vou ter que matar ele Com a subida de capa O outro aqui Vai tomar um bugadão Tomou um bugadão já Eita Lapada na cabeça O outro lá de baixo Vai tomar outro bugadão também Se ele vinha atirando em mim Então toma outro bugadão Bugadão Safando Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal